Olá, meu rico irmão, pra você, olá a todos os telespectadores ligadinhos na nossa programação. Pode aumentar a musiquinha pra gente balançar e não ter bem o costume, porque a nossa equipe retorna ao Parque de Exposições da Fazendinha para divulgar que mais de 100 empreendedores aptos a participar da 53ª Expofeira Agropecuária já foram então selecionados participando, é claro, pelo Selomapá e também pela minha primeira empresa. Pra gente saber um pouquinho mais e até aprofundarmos nesse assunto do Selomapá, a gente vai acompanhar agora Egídio Pacheco, ele que é coordenador do Selomapá. O programa Selomapá é um programa de estímulo à produção local e também de valorização dos produtos utilizando a nossa matéria-prima. Pra que nós possamos entender isso, é importante porque você verticaliza a produção, gerando valor agregado em todas as etapas do processo. Então, que era um grande desafio da matriz econômica do Estado, nós estamos superando. Então, no Selomapá, nós temos hoje mais de 200 empresas no nosso banco de dados e aqui dentro da Expofeira nós temos diversas empresas em vários pavilhões e dentro do Selomapá nós temos mais de 60 empresas que foram selecionadas com edital de chamamento e ontem nós tivemos um momento de nivelamento, estabelecendo as regras de participação de cada selecionado, bem como também o regulamento que estabelece, o termo de sessão de uso do espaço e os desafios que nós temos em termos de geração, geração de emprego e também de ir nos preparando para negociação, para fazer negócios. Então, os empreendedores estão muito estimulados por esse espaço que o governo do Estado abre quanto política pública de diversificar nossa matriz econômica, mas especialmente, Luciana, valorizando o que nós produzimos aqui dentro. Aí, quando você chega no supermercado e você vai ver dentro da Expofeira, você vai ter um produto de segurança alimentar, um produto que respeita o meio ambiente, porque nós valorizamos também muito a questão das cooperativas, das associações, dando oportunidade que toda a cadeia produtiva tenha resultado ao longo do seu processo e, ao mesmo tempo, você vai ver logo a sustentabilidade ambiental, uma embalagem que coloca o nosso produto em aspecto mercadológico e concorrer com os outros produtos de outros estados. Nós queremos, com isso, o quê? Reduzir a dependência de produtos vindo de fora, embora ele seja muito importante para a nossa economia, mas dizer que nós somos capazes de ter uma indústria robusta no futuro, que a gente possa realmente gerar emprego, gerar renda e oferecer produtos de qualidade para o nosso consumidor amapaense. Quem vir participar da 53ª Expofeira, com toda a certeza, vai poder prestigiar todas as pessoas que foram selecionadas pelo selo Amapá e, claro, com seus produtos. Vão poder degustar um belíssimo, gostoso chocolate, vão poder ter produtos já bem consolidados no mercado em termos de sorvete, gelados. A gente tem toda uma questão também das polpas de fruta, nós temos diversas indústrias que estão na nossa mesa do dia a dia, farinha, café, vamos dizer assim, açúcar, diversos produtos e temperos, ingredientes que estão no nosso dia a dia, da nossa vida, que às vezes a gente nem sabia antes que era produto amapaense. Com o selo a gente chancela isso. Se é do Amapá, é muito bom. E claro que a nossa equipe de reportagem não poderia deixar de conversar com o diretor da minha primeira empresa, Joselito Abrantes. Ele vem trazendo mais detalhes e a importância do empreendedor se cadastrar no selo Amapá e na minha primeira empresa. Vamos acompanhar. Há quatro anos que nós vamos executando, já são 178 empreendedores que foram financiados por esse programa. E nós selecionamos agora 48 empresas que vão estar participando aqui, expondo seus produtos, expondo seus negócios e fazendo comercialização. Com toda certeza, essas empresas, a exemplo do ano passado, que nós tivemos cerca de 26 empresas e agora com um número muito bem maior, vão ter um impacto positivo muito grande nos seus negócios. A procura foi grande, diretor? Com certeza, a procura foi muito grande, porque como eu falei, a cada ano nós executamos os editais e o número de empreendedores cresce. Então também isso cresce a oportunidade de participação aqui na Expofeira. E claro que falamos em empreendedor e não poderíamos deixar de ouvir um deles, selecionados pelo selo Amapá e minha primeira empresa. Conversamos com o senhor Amiraldo, ele que vem trazendo novidades para a edição da Expofeira no estado do Amapá. Tem novidades e, de acordo com ele, o público de casa que vir prestigiar a Expofeira vai gostar. Participar da Expofeira é uma visibilidade muito grande, para a gente poder apresentar o nosso produto da sociodiversidade, um produto com selo Amapá, um produto de origem amapaense, poder trazer para um evento desse grandioso para o estado Amapá, poder dialogar com grandes empresas do mercado nacional e internacional que estarão aqui participando da feira. Então, para a gente, foi uma felicidade muito grande ter sido uma das empresas selecionadas e vamos fazer bonito na Expofeira, trazer inovação, tecnologia, produtos novos que são tendências do mercado. Então, nós estamos muito felizes de participar dessa 53ª Expofeira do estado Amapá. Falando em produto, qual produto vocês vão apresentar nesta edição da Expofeira? Nós estamos trazendo um produto novo no mercado, que é o açaí em pó, que é o açaí lhe utilizado, o nosso tradicional também, polpa de açaí, nós vamos estar trazendo para a Expofeira. E outros produtos nossos, de oriundo da nossa comunidade tradicionais, como o mel, diretamente do arquipélago do Baile, que é da comunidade do Arraiol, que também será apresentado com um novo produto, com o selo Amapá, aqui na nossa Expofeira. Ovo não pode deixar de vir? Com certeza não, não vão perder essa oportunidade de vir para a Expofeira, participar. São centenas de empresas com produtos diferentes e vamos mostrar o que é o Amapá tem de mais bonito, trabalhar todas as cadeias produtivas de forma diferente, trazer as cooperativas, as associações, as startups, para juntos podermos apresentar o que o estado tem de melhor para todas as pessoas que vão prestigiar a Expofeira. E é exatamente daqui de um dos corredores que estão sendo preparados para receber o público de casa e a nossa equipe de reportagem vem se despedindo. Aqui no Amapá é um sol para cada habitante, meu rico irmão, está quente, Prada Del. A gente permanece aqui. Qualquer dúvida que você, telespectador, tenha, é claro, você acompanha aqui, na tela do Grupo Equinócio de Comunicação. Eu vou embora avançando. Se segue contigo.